Com a participação da população no isolamento social, reduzimos nossa taxa de infecção e salvamos milhares de vidas. O governo abriu mais de mil leitos exclusivos para a Covid-19. Mas os casos da doença ainda estão aumentando. É preciso ampliar a prevenção. Por isso, está decretada a quarentena em cinco municípios da região metropolitana. Ficarão em quarentena Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço, que reúnem 75% dos casos da Covid. Até sexta, a quarentena será educativa. Mais de 16 a 31 de maio passa a valer, com a circulação de pessoas em espaços públicos proibida, exceto para os serviços essenciais. O uso de máscaras será obrigatório, sem exceções. Haverá rodízio de veículos com pontos de fiscalização nos cinco municípios. A colaboração de todos é fundamental. Nosso compromisso é com a vida. Governo de Pernambuco